Ontem, eu chamei a atenção aqui pelo posicionamento da ministra quando ela interrompeu o voto de Raul Araújo, que foi o único que votou pela absolvição de Bolsonaro até agora, dizendo que ele deveria, que o voto dela seria baseado exatamente na ação inicial do PDT, que foi em referência à reunião de Bolsonaro com os embaixadores em julho do ano passado, e não a minuta do golpe, que também, até o momento, tem a maioria para que seja incluído no processo, porque antes dos votos também os ministros dizem preliminar, que é a minuta do golpe, se ela deveria ou não ser utilizada, apesar da decisão unânime do TSE em fevereiro, de que por unanimidade os ministros decidiram que sim, ela poderia porque são fatos correlatos. E agora, Nunes Martins, ele, durante o seu voto, também dá a entender que vai acompanhar o ministro Raul Araújo e o placar, de fato, vai se concluir, como a gente já tinha aqui especulado, 5 a 2. E a partir desses fatos dos ministros que votaram contrário à condenação de Bolsonaro, é que a defesa vai recorrer inicialmente aqui no Tribunal Superior Eleitoral, apesar de ser uma decisão ali de afirmar. Lembrando que não é a primeira vez que um presidente da República, ou ex-presidente, é tornado inelegível, isso já aconteceu duas vezes, com o Collor e com o Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois também foram considerados pela justiça inelegíveis durante um determinado período de suas vidas públicas. Então, agora eu quero a reação de vocês sobre essa decisão já tomada, com maioria formada lá no TSE. Pois não, Kátia? Foi sem embromeixo, né? Um relatório de 200 páginas, como a Ranieri falou, que ela lembrou, mas que logo no começo ela já disse qual que era a opinião dela, né? E aí, como a gente previa, não durou aí mais do que o esperado. Não acredito que haverá pedido de vista nos dois votos que ainda restam. Nós já estávamos votando. Agora acabou. Vai terminar agora tarde. Vota ele, depois vota o Alexandre. Acabou. E aí, Amadeu, fica... Eu acho que a maior contribuição fica a lição mesmo para os próximos presidentes, para os próximos líderes... Para o atual, né? Para o atual, de que essa questão de uso da máquina, uso dos veículos de comunicação institucionais, por mais inocente que possa parecer, como o ex-presidente Jair Bolsonaro quis colocar, pode terminar muito mal. E mais, eu acho que os símbolos da democracia e da república foram colocados à prova, estão sendo colocados à prova nesse julgamento. França? Amadeu, o Bolsonaro, ele sempre só pensou no presente. O ex-ministro Cidro, ele falou em presente, futuro, na sua mensagem. E a impressão que eu tinha é que Jair Bolsonaro, enquanto estava como presidente da república, ele se sentia realmente acima do bem e do mal. Não só nesse episódio que envolveu essa reunião com os diplomatas, mas numa série de ocasiões. Ele atacou o sistema de votação brasileiro, atacou os ministros do TSE e do STF. E o resultado é esse agora. Claro que não dá para prever o futuro. O Bolsonaro deve perder um pouco, sim, de capital político no decorrer desses anos, mas o bolsonarismo continua forte. Só que é uma decisão já esperada e uma reação a tudo que o Bolsonaro fez durante a sua gestão, sem pensar no amanhã. A Pauliana? É, Amanda, eu acho que também aí tem as implicações políticas, né, de como esse grupo que hoje é ligado ao ex-presidente vai tomar, como é que ele vai se reorganizar para o pleito de 2026, porque, obviamente, a gente vai ter na disputa um representante do bolsonarismo, um representante da direita, mais ligada a esse grupo mais extremo, né, a gente vai ter essas pessoas. Se eles vão levar também para o lado bolsonarista raiz, o extremismo, ou se eles vão encontrar o meio termo, uma centro-direita, ali, por exemplo, como a gente pode ver no nome do Tarcísio, que é, de fato, o nome mais colocado nesse momento para suceder eleitoralmente esse legado de Jair Bolsonaro, ou se a gente vai ter o nome da família de Bolsonaro sendo colocado, como a própria ex-primeira-dama e Michele. E essa organização do grupo no Congresso, como é que vai ficar se, diante de um apagão que já se fala de Bolsonaro nos próximos meses, acredita-se já que ele pode refluir aí, dar uma assumida de novo. Então, é o desafio para esse grupo político ligado a ele. Olha, eu tenho ouvido muitos telespectadores e muitos ouvintes argumentarem o seguinte, eles são fãs do nosso programa, do nosso quadro, e aí eles comentam o seguinte, Ari, é impressionante como o piauiense está cada vez mais amando falar de política, debater política, e isso é bom, mas, assim, há uma antecipação muito grande dos períodos eleitorais, já está se falando na eleição de 2026, inclusive aqui no Piauí. Agora, eu acho que esses ouvintes e telespectadores perceberam, esse é um movimento nacional, brasileiro, ele nunca antes, nunca antes, fora um período ou outro ali de ruptura, esteve tão envolvido com política quanto agora. E esse episódio do TSE é uma antecipação, um ponto de não retorno dessas discussões da eleição de 2026, mais talvez até do que a eleição municipal do ano que vem, porque, a partir de agora, sem Bolsonaro poder disputar, eles vão ter que intensificar o trabalho nas redes sociais e gerar uma pauta permanente para alguém que não terá mandato, para que Bolsonaro, com relevante, e consiga cacifar o seu candidato ou candidata, porque pode ser a ex-primeira-dama, dona Michele Bolsonaro. Então, a partir de agora, está deflagrado esse processo já, até porque Lula precisa melhorar, a gente mostrou aquela pesquisa em que, somada regular e bom, ele está bem, mas ainda não está numa margem de aprovação confortável, que os petistas gostariam, e a economia vai ser essencial para que o Lula consiga se reeleger sem ter aí uma eleição apertada, ali no limite da derrota, como foi a última. Eleição 2026, já começou. Raniele, vamos voltar lá com a Raniele, e o voto do ministro Nunes Martins se aproxima do fim, e como é que está? Amadeu, primeiro, eu queria fazer também algumas observações. Pois não. Olha, pelo que eu ando acompanhando aqui em Brasília, também esse julgamento é um recado bem claro, de que também aquele julgamento que a gente comentou ontem aqui do deputado Francisco Henrique caçou o mandato dele como deputado estadual no Paraná por disseminar notícias falsas no dia das eleições, essa decisão confirma que, além disso, que já é uma jurisprudência que disseminar fake news, vai resultar em cassação de mandato, além disso, agora pode ir na elegibilidade, porque Bolsonaro também teve notícias falsas e fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Então, fica o recado, não só para o cargo de presidente, mas para qualquer outro político. E também a gente já vê antecipação aqui nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os ministros que estão votando hoje, de como eles vão se comportar quando a defesa for recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser nessa mesma linha, a gente vai apenas acompanhar o voto dos outros integrantes da Suprema Corte. E também eu chamo a atenção pelo fato de Bolsonaro, hoje, estar em Minas. É o reduto eleitoral de Romeu Zema, que também é um nome cotado para a presidência em 2026. E hoje, durante a entrevista em Minas, Bolsonaro reconheceu que atualmente não há nenhum nome forte quanto dele que possa concorrer contra Lula em 2026. Citou o nome de Michele Bolsonaro, mas para o Senado. Citou o nome de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, mas ainda não há esse consenso sobre um substituto em 2026. E lembrando que o caso Francisquine, que foi a referência das fake news, o deputado Francisquine foi cassado pelas fake news, pelo TSE, e tornado inelegível. Então, também no bojo deste mesmo inquérito, tem fake news do Bolsonaro. Tem. Inclusive, eu estou aqui com fone de ouvido porque eu estou ouvindo aqui o ministro, e ao fazer a comparação dos dois casos, Amadeu, ele está considerando que a fala de Bolsonaro não teve a mesma proporção da fala do Francisquine, considerando o tamanho da população brasileira, e o impacto que teve na eleição do Francisquine. E aí ele também está colocando que, por mais que Bolsonaro tenha feito falas questionáveis, não necessariamente são fatos impugnáveis pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, é o que ele está considerando aqui no voto dele, dando sinais de que, de fato, vai seguir mesmo a divergência, né? Na prática, nesse momento, está 4 a 2, porque todos os sinais do ministro são pela absolvição de Bolsonaro. Então, está 4 a 2, e vamos aguardar que ele finalize e depois o voto de Moraes para que seja concluído este julgamento. A Raniel fica lá, ela está com a gente, já já volta com a sequência. Amadeu, só duas observações. Raniel, põe no Raniel. Fala, Raniel. Fala aí, Raniel. Tão simpático hoje. Olha, Amadeu, só duas observações que eu faço também em relação ao voto de Nunes Marcos. Ele reconheceu que as urnas eletrônicas são íntegras no Brasil, isso não tem o que questionar, coisa que Bolsonaro questionou na reunião, mas ele reconheceu isso. Mesmo assim, diante das informações dadas por Bolsonaro, várias vezes, inclusive o ministro ontem, André Ramos, citou quantas vezes Bolsonaro profanou mentiras contra as urnas, foram 23 vezes só no ano passado. Ele disse que a intenção do ex-presidente, ele deu a entender que a intenção do ex-presidente não era desacreditar o sistema e nem obter vantagens políticas eleitorais. Já já, a Raniel volta, ela está ao vivo. Ameu Norte está ao vivo no TSE. Olha, chegou a sua chance de morar no bairro mais cobiçado de Teresina, Ilhotas.